Eu tenho certeza que você acha o mar maravilhoso. Eu acho que é mais do que maravilhoso, porque enquanto você pode ver o mar como ele é, eu imagino como ele é. Eu não vejo o mar como você, mas talvez eu sinta o mar melhor do que você. Meu pai, que sempre surfou e sempre orou a Deus para que eu fosse um surfista famoso, então me deu o nome do surfista havaiano campeão mundial, Derek Ho. Mas quando eu nasci cego, por causa do glaucoma, o sonho do meu pai não pôde ser realizado. Até nesse momento, eu sempre ouvia o barulho do mar e sempre ouvia os meus amigos falando sobre o surf. E ficava pensando, será que eu posso surfar? Eu me senti corajoso para realizar o sonho do meu pai. E você tinha que ver a felicidade dele quando eu falei para ele que eu queria surfar. Por ser o filho dele, eu já tinha nas minhas veias o sangue de surfista. E ele realmente acreditou em mim. E tinha uma galera que dizia que era perigoso ao surfar e que eu não iria conseguir. Toda vez que eu caía, eu me levantava e tentava com mais vontade. Todas essas palavras negativas são como ondas no mar. Elas podem te fazer escorregar e cair. E com muito trabalho e determinação, eu consegui conquistar as ondas e provei ao contrário. E finalmente, eu realizei o sonho do meu pai. Me tornei um surfista profissional. Eu posso dizer que eu vivi a experiência de ter um sonho e realizá-lo. Eu queria mostrar o que a pessoa que não enxerga pode realizar. Eu tenho novos sonhos. E eu sei que eu posso realizar esses sonhos. Ser cego já não é mais um problema. Eu tenho novos sonhos. Eu tenho novos sonhos.